Olá, meu nome é Matheus Peixoto, sou professor de matemática da rede Chrome de Encima, e hoje nós vamos resolver a questão número 141 da prova amarela. Não se esqueça de curtir o vídeo e seguir as nossas redes. Vamos lá para a questão número 141, ela diz, a densidade demográfica de uma região é definida como sendo a razão entre o número de habitantes dessa região e sua área expressa na normalidade de habitantes por metro quadrado. Então, a densidade demográfica, o número de habitantes pela área dessa região. Uma região R é subdividida em outras, em várias outras, sendo uma delas a região Q. A área de Q é igual a 3 quartos da área de R e o número de habitantes de Q é igual a metade do número de habitantes de R. As densidades demográficas correspondentes a essas regiões são denotadas por D de Q e D de R. A expressão que relaciona D de Q e D de R é, galera, então é o seguinte, ele deu para a gente o que é uma densidade demográfica, ele deu para a gente as regiões R e Q, então a região R vai ter a densidade, a quantidade de habitantes de R pela quantidade, pela área de R, assim como para a região Q, quantidade de habitantes pela área de Q. A questão entrega para a gente essas informações, olha só, o número de habitantes de Q é a metade do número de habitantes de R, então colocamos aqui na nossa equação a área de Q é 3 quartos da área de R, estão aqui as nossas relações. Turma, agora é só juntar essas informações e substituir na nossa expressão, então a nossa expressão D de Q, ou seja, a densidade de Q é H de Q sobre H de, sobre A de Q, então a densidade H de Q sobre A de Q, nós vamos substituir, aonde nós temos H de Q, nós vamos colocar H de R sobre 2, aonde temos A de Q, vamos colocar 3 quartos de A de R, né, aonde é A de Q, 3 quartos de A de R, passar para cá, nós temos então H de R sobre 2 dividido por 3 quartos de A de R, divisãozinha de frações, vamos conservar primeiro e multiplicar pelo inverso da segunda, então H de R sobre 2 vezes 4 terços de A de, 4 sobre 3R, melhor dizendo, mas na multiplicaçãozinha esse 4 e esse 2 acabam se cancelando e nós vamos ter 2 vezes H de R, 2 vezes H de R dividido por 3 A de R. Turma, olha só, H de R sobre A de R, isso daqui é justamente a densidade demográfica da região R, então nós podemos substituir, ao invés de 2 terços de H de R por A de R, isso vira simplesmente 2 terços de densidade de R. Então nós concluímos, a densidade da região Q é 2 terços da densidade da região R, o que nos dá o gabarito letra E. Fechou? É isso. Fechou?